Você conhece a palavra doutor Lai Ribeiro? É uma maneira muito rápida e eficiente para que minhas recomendações de saúde e meus conteúdos editoriais exclusivos cheguem até você. Todo mês, produzo um novo e-book, vídeos informativos, podcasts que não estão na internet. É um jeito de você ficar atualizado e receber informações para fortalecer o seu organismo, regenerar seu coração e cérebro, normalizar sua pressão, emagrecer de forma saudável e definitiva e sair da rota do adoecimento crônico, não importa quantos anos você tenha. Sempre que eu tiver qualquer novidade ou comunicado importante, vou produzir uma edição especial para você. Além disso, quem assina hoje o Palavra do Dr. Lair recebe em casa o meu último livro, Coração Antinfarto. A publicação não está disponível em nenhuma livraria e é fruto dos mais de 45 anos como médico. E aí A TV